O presidente da Câmara, Eduardo Marques, e o vice-presidente, Carlos Gueiros, receberam na sede do Poder Legislativo Municipal o comandante militar do Nordeste, general Arthur Costa Moura. Após dois anos no cargo, ele será transferido para Brasília, onde vai ocupar a chefia do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Nós tivemos nas ações da garantia da lei da ordem, nos momentos que a presidência da República determinou que o Exército se fizesse presente, nós tivemos junto para dar tranquilidade à população nordestina. O novo comandante militar do Nordeste será o general Marco Antônio Freire Gomes. A grande expectativa é poder, mais uma vez, por meio das atividades do Exército, cooperar com o Estado, com os Estados, no caso são oito Estados que o comandante militar do Nordeste. Tem a responsabilidade e eu espero que a gente possa ajudar com a sede aqui em Recife, a todo o Nordeste, nas atividades particularmente de apoio à população. Os generais foram presenteados com a biografia de José Mariano, patrono da Câmara Municipal do Recife. A visita de cortesia foi para entregar ao presidente convites para a posse do novo comandante militar do Nordeste, marcada para o próximo dia 21, estreitando ainda mais os laços institucionais e a relação de parceria entre a Câmara e o Exército. É uma demonstração de que nós temos nos preocupados também com esse relacionamento. Isso é fruto do trabalho do presidente Eduardo, que tem demonstrado essa preocupação em manter um relacionamento com as demais instituições. Agradecer a oportunidade que eu tenho aqui hoje na Câmara de Vereadores, ao presidente, aos senhores vereadores, a maneira atenciosa que sempre tratou a instituição do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Nordeste e os seus integrantes. Quero dar as boas-vindas ao general Freire, colocar à disposição dessa casa todos os vereadores, que com certeza isso aqui sempre será uma casa amiga do Exército.